A equipe do plantão de polícia já está no local, informações desse incêndio que está acontecendo em uma panificadora aqui bem próxima, a Campos Salles, com a Avenida Jato Arana. Nós já temos imagem do corpo de bombeiros, os homens do combate ao fogo, estão no local, informações daqui a pouco mais precisas com a tenente responsável pelo trabalho aqui do corpo de bombeiros. A gente vai chegar mais próximo aqui, Jorge, para tentar pegar mais informações a respeito, a princípio, o fogo de incêndio aqui nessa panificadora, está muito corre-corre, o pessoal ali dentro já jogando água e tudo mais, o corpo de bombeiros jogou muita água e a comandante aqui da guarnição, que é a tenente Ana, está no local, que vai nos passar mais informações a respeito desse incêndio, a princípio, talvez um princípio de fogo nessa panificadora. Vamos checar todos os detalhes com a tenente Ana, oficial de dia do corpo de bombeiros. Sim, a gente recebeu o chamado e viemos constatar a ocorrência, a princípio foi um princípio de incêndio iniciado ali na fritadeira da panificadora, mas quando a gente chegou já estava controlado o incêndio, a gente só verificou, desligou a energia, verificou se não tinha mais focos em outros pontos, mas já estava controlado pelo próprio proprietário. Está de origem? Está de origem? Não sabemos, só que iniciou na parte de produção da panificadora. Algum dano? Sim, alguns danos materiais. Agora há pouco nós conversamos aqui com o proprietário da panificadora, está até nervoso aqui, ele não quis gravar a entrevista, mas graças a Deus e também os trabalhos rápidos aqui dos bombeiros que vieram ao local rapidamente, quando foram acionados, já conteve o fogo, não tem agora perigo do fogo se alastrar, o fogo já está controlado, não tem mais focos de calor, graças ao trabalho também do corpo de bombeiro. Mostra aqui, Juácio, rapidinho, até o proprietário está subindo ali para fazer o último check-up então, mas fogo foi controlado nessa panificadora, zona sul de Porto Velho, aqui dentro o pessoal está já lavando ali, devido a muita água que foi jogada, o pessoal já está lavando o piso e agora o incêndio foi controlado, não tem mais risco aqui nesse local. A equipe do plantão, Juácio Ferreira e Pedro Silva informando então esse incêndio, um princípio do incêndio que estava ocorrendo aqui na zona sul de Porto Velho, Campos Salles com a avenida Jato Arana. As imagens são de Juácio Ferreira e Pedro Silva para o plantão de polícia.